Olá pessoal, estamos fazendo alguns blocos com o tamanho de 14 x 18 x 38 de comprimento. Usamos o traço de massa na medida de 5 de areia e uma de cimento. Estamos usando aqui uma forma de madeira para confeccionar esses blocos. Vejam a perfeição. Vou mostrar para vocês como que nós fazemos. Primeiro nós enchemos a nossa forma com a massa farofa, como vocês acompanham no detalhe. Vamos colocando a massa aos poucos até encher toda a forma. A dúvida de muitas pessoas é nessa parte aqui, onde nós damos três ou quatro batidas com a forma em cima de um seto de madeira. Isso é para que a massa fique bem compactada, solada ou como você preferir falar aí. Depois disso pessoal, nós completamos o enchimento da forma até transbordar. Compactamos mais uma vez usando agora a parte de trás da enxada. tiramos o excesso e vamos para a desforma. Para fazer a desforma é muito simples, você coloca a forma no local e vira ela de vezes. Nós usamos uma marretinha de borracha para dar duas pancadinhas para que a parte do fundo saia com mais facilidade. A seguir nós pegamos uma tampa e colocamos por cima para que a massa não fique esfarelada a borda do bloco. Vejam que bloco perfeito. Vou mostrar para vocês bem de pertinho para vocês verem como que ficou o nosso bloco. Todo bem compactado, não tem falha nenhuma, perfeito né pessoal. Nos comentários de outros vídeos onde nós mostramos a confecção de blocos, algumas pessoas nos disseram que se realmente há necessidade de dar aquelas três ou quatro batidas com a forma para comprimir a massa. Baseado na dúvida das pessoas, nós vamos fazer um bloco fazendo todo o procedimento. só que dessa vez não vamos dar aquelas três batidas não, vamos apenas encher a forma e compactar com a enxada, tirar o excesso e levar ao local para fazer a desforma. Alguns disseram, se eu não der aquelas três pancadas com a forma, a massa vai economizar, dando assim para fazer uma quantidade maior de blocos. Mas seguindo o mesmo procedimento, como vocês viram, agora vou tirar a forma e vocês vão ver o que acontece quando a gente não faz da forma que eu mostrei no início do vídeo. Olha aí, o bloco não fica de pé, ou seja, a massa fica toda fofa e isso não pode. Como vocês viram, o bloco não resiste de pé. Há necessidade sim de fazer a compactação da massa para que seu bloco fique todo comprimido e com uma super resistência. Ok pessoal, eu espero ter esclarecido essa dúvida, se caso seja a sua também. Se gostou do vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, caso seja novo por aqui, até o próximo, um abraço a todos. Tchau! Legenda Adriana Zanotto